Música Bem vindos ao entretenimentos diversos, vamos falar da origem do sobrenome Santana. A família. A família Santana, assim como outras do Brasil, é sem dúvidas, uma família muito conhecida. A seguir, vamos ver a origem, alguns aspectos e curiosidades, sobre essa família e o sobrenome. A origem. A origem da palavra Santana é, hebraica, no entanto, este é um sobrenome presente nos países, Portugal, Espanha e Itália. É um sobrenome que surgiu por causa da Santa Ana, mãe de Maria, sendo uma variação, em homenagem a esta mulher. Nem todos os que adotavam esse sobrenome eram hebraicos, pois o mesmo era adotado também por fiéis e devotos de todas as etnias, da referida Santa, como sobrenome, essa prática era muito comum antigamente. No entanto, consta que no período da perseguição aos judeus, muitos deles adotaram esse sobrenome para fugir, podendo então, a partir disso, ser também de origem judaica. Variantes do sobrenome Santana. O sobrenome Santana possui as variantes, Santana, Santana ou Santana, com dois N's. A origem de cada um deles, depende do histórico familiar, podendo ser portuguesa, espanhola ou italiana. Alguns aspectos e curiosidades. Curiosamente, a palavra Santana é de origem hebraica, porém, a raiz desse sobrenome não é de origem hebraica, pois conforme já relatado, era adotado por portugueses, espanhóis e italianos que eram devotos de Santa Ana. Porém, alguns judeus adotaram esse sobrenome para fugir de perseguições da península ibérica, podendo portanto, ser ou não de origem judaica, a depender de cada família. Brasão da família Santana. Lembrando que os brasões das famílias eram feitos de acordo com as características do caráter, do seu portador, nada era por acaso, todo brasão tem significado. Ou seja, as características dos brasões, descrevem a família, costumes etc., pois são passadas através de herança genética. O brasão serve, atualmente, para lembrar as características de cada família, bem como, de seus descendentes. O brasão da família Santana é composto uma flor vermelha em cima, tendo dois losangos prateados embaixo, tudo num fundo azul do escudo. O brasão Santana significa, carisma, força, trabalho, honra, caráter, amizade, resistência, esforço, foco, honestidade, estilo, empeno, competência, fé, presteza, garra, paz, serenidade, luta, energia e felicidade. Conclusão. O sobrenome Santana é de origem hebraica, sendo presente nas regiões de Portugal, Espanha ou Itália e somente tendo a etimologia hebraica. Se espalhou por esses países, tendo vindo mais tarde para o Brasil e tornou-se um sobrenome conhecido no país. Continuou a se propagar com o passar do tempo e é um sobrenome de origem muito interessante, mesmo muitos não dando muito valor, no entanto, esconde uma bela origem, que a maioria não conhece. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima!